E hoje nós fizemos questão de vir aqui visitar, conhecer de perto o seu projeto aqui na Fazenda São Pedro. Sendo recebido aqui pela sua família, pela sua esposa, a vereadora Lilia, pelos seus filhos, suas filhas que hoje também já toca aqui o negócio na Fazenda São Pedro. Acompanhado aqui do nosso prefeito Manoel Rubens da cidade de Palma de Monte Alto, do nosso prefeito Pedro ali da cidade de Sebastião Laranjeira, do prefeito Jimi aqui da Malhada. Muito importante essa visita aqui hoje, receber os prefeitos aqui, Manoel Rubens de Monte Alto, Pedro Marilha, Sebastião Laranjeira, Jimi, prefeito aqui do município de Malhada e a visita do deputado Charles. Isso aqui é um exemplo, nós estamos aqui numa universidade onde a gente aprende tudo, o empresário Luiz Carlos é um cidadão que pode oferecer a toda a região os maiores conhecimentos quanto a questão da irrigação. E eu digo, vale do Iuiú, o nosso presidente Lula precisa olhar para isso aqui com um olhar diferenciado, porque é o único projeto capaz de gerar riqueza, de gerar empregos para toda a região. Não só para o município de Palma de Monte Alto, mas de Malhada, Iuiú, Sebastião Laranjeira, Guanambi, toda a região. O projeto de irrigação do Vado Iuiú já é um projeto antigo, está a década de 50 na realidade, mas agora nosso deputado federal Charles Fernandes resgatou esse projeto e está encaminhando ele junto aos ministérios, junto ao nosso presidente Lula, junto ao nosso ministro Rui Costa, para podermos aqui implantar em torno de 50 a 70 mil hectares de terras irrigadas, de irrigação de terras, terras produtivas, terras boas, que vai realmente de fato gerar emprego e renda para a nossa região. E agora estamos vendo que precisamos dessa irrigação para que realmente a região nossa venha realmente ser pujante como era no passado, porque temos terras em abundância, terras boas, terras férteis, temos água também, temos o clima também que é favorável, então só vai precisar o que? Da força do governo, da força dos nossos representantes políticos para a criação de geração de emprego e renda e desenvolver a região. Nós não temos como gerar emprego e distribuir renda a não ser através do agronegócio. E do agronegócio, a gente volta a falar do Vale do Rio, que é as terras mais férteis do Brasil, que a gente hoje tem água, abundância, Malhada é o maior município que tem no São Francisco, são 126 quilômetros de margem no São Francisco e não tem praticamente nada irrigado. O que está acontecendo aqui na Fazenda São Pedro é modelo para todo o Brasil, desde a biofábrica que nós conhecemos aqui dentro da fazenda, que eu jamais esperava ter isso aqui. E isso vem somar com aquilo que nós todos pensamos que é a irrigação do Vale do Rio. Então aqui a Fazenda São Pedro é um laboratório, é um modelo para todos nós aqui da região. Por isso que é muito importante esse empenho do nosso deputado Charles Fernandes, que é um deputado, digo, é um deputado distrital, é um deputado que só é votado na nossa região, que toda semana está aqui na nossa região, em Malhada, Iu Iu, Monte Alto, Caetité, Urandi, em torno do Vale, prestando conta do seu mandato. Nós estamos acreditando que a irrigação do Vale do Iu Iu, agora com a força do ministro Rui Costa, com a força do nosso governador Geronimo, nos próximos dias estará em Guanambi aí o ministro Valdez Góes, para que a gente possa ver de uma vez por todas, de forma definitiva, a irrigação do Vale do Iu Iu, que será a redenção, será sem dúvida nenhuma a grande fábrica de desenvolvimento dessa região. Legenda Adriana Zanotto